Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando Kotsuki, dessa vez com a revisão do 813. Esse capítulo aqui tá ótimo, tá começando a esquentar a história do Sandy, então vamos lá. Não se esqueça de conferir aqui embaixo na descrição o link dos meus parceiros, dos meus companheiros de aventura, dos meus líderes de frota. Então começa o capítulo com a capa da Labum, bonitinha como sempre, embora se vocês notarem na cabecinha dela ainda tem um curativo, então acho que às vezes ela deve ter uma recaída de bater contra as pedras ou as cicatrizes as abrem embaixo do mar, quando ela mergulha. Mas também eu vi umas pessoas comentando assim, porra, a tinta não saiu até hoje? Ah, deve ser tipo tinta que pinta a embarcação, sabe? E vai que o Crocs fica retocando também, né? Nunca se sabe. Mas tudo bem, né? O capítulo continua exatamente de onde parou, com o Chopper e Nama espantados com a notícia, né? Lógico, né? Porra, como assim casar? De onde vem essa história? E o Brook parece conhecer a família do Sandy, o que é complicado, né? Porque sendo o Brook, que é o mais velho da tripulação, provavelmente é uma família muito antiga. E ele ainda diz que sentiu um frio na espinha, né? Então o que deixa a coisa ainda mais complexa, né? E o pior, o Sandy sabe quem é. Ele sabe quem ele é e sabe quem é a sua família, porque ele não ficou com cara de do que você tá falando. Ele ficou com cara de cara. Deu merda agora. Deu merda agora. Perrou. E, tipo, ele derruba, né? Na cena passada, quando falaram que ele ia se casar, ele derruba o cigarro e o cigarro começa a pegar fogo. Isso mostra que, apesar de ser uma estrutura de um castelo, ainda está dentro do Capone Bag, né? Então provavelmente que lá é carne, o que é estranho de pensar, né? Mas o Capone é uma daquelas economia que eu prefiro nem pensar exatamente como ela funciona, porque deve dar até a luz de fundo. Mas significa que não é feito de pedra, entendeu? Basicamente, não pode pegar fogo. É inflável. É inflável, não. É inflamável. O Capone parece que ele conhece bem os vins smokings, né? Que ele fala assim, olha, pra um filho dos vins smokings, aí você é bem mal educado, hein? Parece que eles não te criaram muito bem. Então, né? Sem falar que no capítulo passado, eles meio que, quando o Sandy viu o Capone, eles deram uma encaradinha, tipo, eu conheço esse negro. E, tipo, ah, esse cara aí eu já pintei antes, eu conheço de outros carnavais. Fica, né? Reforça aquela ideia que estava rodulando pela internet, saindo da Long Park, de que o vins smokings é uma família da máfia, né? Quem sabe, né? Aí a Nami se lembra, né? Daquela conversa do Norland que estava rolando nas teorias que discutiam o passado do Sandy, de que ele não era do North Blue, né? E aí o Brooker fala, tipo, porra, mas isso aí não é pouca coisa, né? Porque se ele é do North Blue, ele já cruzou a headline. Ou seja, gente, isso a gente já sabia, a gente sabia, mas não tinha muito se deparado nesse detalhe da headline, né? A gente pensava que tinha acontecido alguma treta. Mas se vocês pararem pra pensar, quer dizer que foi tudo uma mentira. Digo assim, aquela cerimônia bonita que eles fizeram no começo da jornada com o barril, que foi, acho que, ideia do Sandy ainda. Não, vamos chutar esse barril aqui, vamos falar os nossos sonhos, pá, porque a primeira vez que a gente cruza... Era mentira, Sandy, era mentira! Você já tinha cruzado a headline e você não tinha volado pra ninguém. Cara, isso é muita mancada. E, tipo, meu, dá até a ideia de uma teoria da conspiração, sabe? Se bobear, nenhum dos cinco primeiros Mugiwaras é realmente do West Blue. Porque, veja lá bem, o Zoro a gente não sabe de onde veio, né? Ele simplesmente brotou ali na ilha da Kuina, que é algum nome, Kutsuki, o nome da ilha, mas eu não consigo lembrar agora, né? E, ok, começou a desafiador, a gente não sabe de onde ele veio, é outro que daqui a pouco vai dar merda no passado, sabe? A Nami, a gente sabe que ela foi encontrada pela Barry Meryl junto com a Nojiko em uma cena de guerra, mas até onde eu lembro, não falou onde a guerra foi. Até eu vi uma teoria, eu não sei se foi na revisão do capítulo 812 ou se foi na live do Chapéu de Palha, mas eu sei que a teoria foi do Ace, né? Do vlogger do Ace, que ele falou que ele tem a ideia de que todos esses passados sejam interligados de alguma forma, que a família do Sandy de alguma forma tá envolvida com essa guerra que matou os pais biológicos da Nami e toda essa história. Eu achei interessante essa ideia dele e pode ser que seja alguma coisa assim, né? Porque essa guerra que matou os pais biológicos da Nami, que a Barry Meryl tava lutando, ainda pode dar merda, né? E até onde eu me lembro, não foi no West Blue e se realmente não foi, me corriam se eu estiver enganada, pode ser que nem a Nami seja do West Blue, certo? O Luffy também, a gente não sabe quem é a mãe dele, né? Então ele pode ter nascido em qualquer canto do mundo e, tipo, o Dragon ter levado, ou o Garp ter levado lá pra reino de Goa, sabe? Basicamente, só sobra o Sop, cara, só sobra o Sop, ele provavelmente nasceu ali mesmo, né? Na meninha dele. Mas, olha, de resto, se participar, nenhum deles é do West Blue, cara, já colocar dúvida em todo mundo. Essa ideia da Big Mami de fazer aliança por casamento, meu, é muito boa, né? Fica aquela dúvida, assim, 34 filhos são dela mesmo, né? Acho que é 34. Mas, é uma ideia interessante também pra se fazer aliança, meio estilo, né? Família real, tipo, nobreza, mas é bem útil, né? E também seria um justo título pra ela, Big Mami, né? Nesse caso. E o pior, a aliança sendo subordinada, né? Geralmente, se faz aliança de pé de igualdade por casamento, dependendo das ocasiões. Mas, esse não, ela se torna, se o Sandy se casar com a nega, lá, automaticamente, eles vão ser subordinados da Big Mami, e o Luffy vai odiar isso, né? Será que essa é uma saga que vai ser muito importante, essa questão de nomes, de origem? Por exemplo, como foi destacado agora o nome do Sandy, eu bato na câmera e ela fica balançando. O nome do Sandy, será que, por ser uma Yonko, por ser voltado ao submundo, talvez a gente saiba também sobre o sobrenome da Nami, o sobrenome, né? Se tem mais algum Roronoa por aí, a gente saiba da mãe do Luffy? Porque a gente não sabe o que a origem desses três brunozes vivem, né? O que eles estariam relacionados? A gente só sabe que o Luffy tem o Dragon, né? Mas vai que a mãe é tretosa também e está envolvida nisso daí. Porque até a gente sabe, os Winsmoke, seja para que lado seja, é uma grande família. Então, talvez isso abra espaço para outras grandes famílias do mundo de One Piece sejam mostradas. E a cena é muito bacana que o Sandy fica a pé da vida com a ideia de ser um subordinado. E ele mita muito, o Sandy mita muito em nome do Capitão, repetindo a mesma fala do Zoro lá em Thriller Bark, né? O Luffy é o homem que se tornará o rei dos piratas. Meu, mito. Simplesmente fantástico. Foda demais quando isso acontece, né? Isso me lembrou aquela cena de quando o Enel assende o cigarro dele, né? E ele fala assim, para ele, ó, comece a rezar, né? Porque ele perdeu ali, mas ele sabia que o Luffy ia lá e ia esmurrar o Enel. Meu, Sandy imitando sempre. Mas meio que o Capone já esperava essa resposta, né? Mas ele falou assim, olha, mas eu não vim aqui para perguntar se você quer casar. Eu vim te mostrar o convite, mas isso é tipo, é uma convocação. Você não pode negar. Sabe? Porque se os demônios do inferno são convocados para a festa do Chá da Big Mami, eles vão. Tá ligado? Então não tem essa de negar para ela. E aí mostra que ele controla tudo no castelo dele, né? O que é uma cena também bizarra, né? As coisas começam a pular para cima do Sandy. Mas faz sentido, porque é o corpo dele, afinal de contas. E aparece um novo personagem, né? O conselheiro Vito. Uma arma bem grande, né? Uma mãozona muito grande também. E esse personagem já aparece causando problema, né? Porque ele chega no Sandy assim e fala alguma coisa. Mas eu vou te dizer uma coisinha que vai mudar a sua opinião. E o Sandy fica, meu Deus, deu merda à rádio. Deu muita merda agora. E fica muito tenso. São muitos segredos que o Sandy está escondendo, sabe? Esse pessoal não fala do passado. Isso me irrita muito em One Piece. Porque eles não param e sentam para conversar. Cara, depois dessa treta toda, se eu fosse o Luffy, eu falava assim, Olha, gente, reunião. Vamos fazer aqui reunião pessoal. Ó, eu quero que todo mundo aqui... Eu nunca me importei com o passado de vocês. Nunca me importei. Mas antes que dê mais alguma grande merda, eu quero saber qual que é o nome completo de vocês. É isso mesmo. Nome, sobrenome, certo? E o que vocês fizeram na sua vida antes de vir para a tripulação? Porque eu quero saber se algum cara vai vir atrás de vocês em algum momento para eu estar preparado, né? Mas o Luffy não é assim, né? Infelizmente. Mas, meu, dá muita merda. Os caras não conversam, meu. A Robin é outra, que nunca fala nada para ninguém, né? Sabia do Sabo, sabe do Dragon. E, ó, fala nada. Fica quietinha, sabe? Meu, isso evitaria muita merda se eles sentassem e conversassem como gente, sabe? Mas, não, eles não precisam de conversa. E aí o Sandy pede, né? Uma caneta, um papel para eu escrever a carta. E ele está com uma carinha assim meio de conformado com a situação, né? O que me deixou preocupada. E ele falou assim, Não foi minha intenção manter as coisas escondidas. Sei, Sandy, sei. Você acha que engana quem com esse papinho aí? Tá bom. Você tem um segredo desse tamanho? Ah, não. Não era minha intenção manter as coisas escondidas. Achei que nem fosse encarar isso mais. Imagina, eu vou virar um pirata procurado, né? Todo mundo vai saber meu nome. Imagina que isso é irrelevante, né? Quem eu sou de verdade. Claro que não. Ok, né? Acha que engana quem. E ele literalmente chuta todo mundo para fora do Capone, né? Para uma portinha que deixaram aberto. Não sei para quem que deixaram. Não sei se era uma janela. Mas, enfim. E ele age like a boss, pegando uma pistola ali de algum lugar e apontando para o Caesar, né? E moleque a boss, assim, falou assim, olha, se vocês não deixarem eles fugirem, eu vou feitar os miolos desse cientista aqui. Porque vocês, eu cheguei à conclusão de uma coisa, vocês não podem me ferir. Aí ele foi escrito, ó, somente vivo. E quem escreveu aquilo lá, vocês não vão querer irritar esse povo. E vocês precisam levar inteiro para o casamento. Meu, muito, muito da hora. Me lembrou a cena. Quando a Robin aparece pela primeira vez no barco, ali depois do Esquipique, né? Que ela aparece e o Sandy, ele está inconsciente, o Sop também, mas eles levantam e cada um aponta uma arma para a Robin, né? Para a cabeça dela e eles nem sabem o que está acontecendo, mas eles reagem na hora. Porque o Sandy não é de usar armas de fogo, né? Mas ele sabe ameaçar usando isso. Isso é bem bacana, é uma história de piratas, né? É legal te ver esse tipo de coisa. E ele manja das ameaças, né? E ele termina falando, né? Para a tripulação que está sendo jogada fora. Esse é um problema meu. Eu prometo que volto. Com mó carinha falsa, assim, de felicidade que, meu, vai dar merda, mas vai dar uma merda muito grande, cara. Isso, fazendo outra referência, lembra aquela bagunça toda da Robin tentando livrar a tripulação, tentando ir embora, né? Fala assim, não, isso é um problema meu, eu não quero que vocês se envolvam. Pô, Sandy. Mas pelo menos ele falou que volta, né? Porque a Robin não tinha intenção de voltar. Mas essa carinha falsa aí... E a coisa mais wata-funk do capítulo, apesar de tudo isso, foi assim, como assim o Capone bague a perna dele e vira, sei lá, um tanque meu? Isso não tem nada a ver com o castelo. Tipo, nada. Eu não sei como é que ele conseguiu fazer isso, mas... Ok, né? E ele começa a se mandar, né? O Capone só com o Sandy e com o teaser, né? Que o pessoal já jogado fora. Porque não é qualquer mic que tá se aproximando, é Nekomamushi. O que me faz pensar, lembrando que antes do flashback dos últimos dois capítulos, o Chopper falou que ia ver o Nekomamushi, Provavelmente a gente não só vai ver o Nekomamushi na timeline real, como também vai ver o Peckons. Eu acredito que o Peckons ficou pra trás, né? E como o Nekomamushi era um amigo dele, ele deve estar lá com o Peckons, os dois ali sendo cuidados pelo Chopper. E talvez isso, ele acabe ajudando os Muguewaras a chegar na Big Mom de alguma forma, né? Vai tudo depender da relação que a Big Mom tem com seus subordinados e o sentimento de dívida que o Peckons tem com os Muguewaras agora. Então, fecha o capítulo com a carta, né? A bendita carta do Sandy, né? Que foi assim, ó, eu fui ver uma garota, mas eu volto, tá? E aí aparece o Brook, e eu sei que ele tá tenso, ele tá tremendo, tá chorando, sataná, mas quando eu vi a frase do Brook em cima da carta, eu fui ver uma garota, mas eu volto. Aí ele falou assim, olha, eu tenho a impressão de que ele não vai voltar. Eu ri, cara. Tá, todo mundo tem isso, mas eu ri muito, cara, porque quando a gente vê aquela carta do Sandy, Mulherengo número um da história, falou assim, ó, fui ver uma garota e já volto, não vai voltar. Não, não sem um esforcinho, não vai voltar mesmo. Ai, gente, é muita treta aí que tá acontecendo. E tudo isso seria evitado se eles simplesmente sentassem e conversassem de vez em quando. Sim, só de vez em quando. Mas, ok. O que a gente pode fazer? Aí eu vou encerrar a minha revisão desse capítulo, lendo aqui os comentários que vocês colocaram. Se você quiser participar desses comentários e aparecer no vídeo, entre no grupo Teorizando Kotsuki no Facebook. Eu sempre coloco o tópico da minha pauta, né, as coisas que, pra me guiar na hora que eu tô gravando. E você pode comentar aí embaixo o que você acha. Nessa vez temos o Paulo Júnior, que eu até respondi ele, né, que ele falou assim, ó, pior que não é curativo. O pior não é o curativo. É o fato da pintura ainda estar lá, né. Eu até respondi, né, vai que o Crocos retoca. E aí por isso não acaba não saindo. E também tem o comentário do Anderson Almeida. Seu Kichan ainda não foi visto todo o potencial do San de pós-time skip. Você acha que ele aprendeu o Okama do Kenpo? Será que ele, será que pra ele usar, ele vai ter que se vestir de mulher? Porque até agora ele só fez umas duas receitas na Ilha Okama. Depois ele colocou uma tirinha, que se vocês quiserem dar uma olhada, vocês entram no grupo. Olha, eu acho que não vai ser preciso se vestir de mulher, mas eu acredito que sim. Você lembra aqueles golpes que o Mr. Chu usava lá em Alabasta, né, aquele jogo de pernas, que eles lutaram basicamente com giros de pernas e tudo mais? Eu acho que sim. Ele vai ainda usar o movimento do Okama Kenpo montado para as pernas, mas sem precisar estar vestido de mulher, né. Eu não acho que é um pré-requisito pra isso. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse capítulo foi muito bom. Semana que vem eu vou postar mais um vídeo de Nanatsu. Provavelmente... Eu pensei em fazer um vídeo geral sobre a minha opinião da história. Esse já contei no spoilers. Mas eu vou fazer dois. Eu vou fazer um falando do anime e depois um outro sobre o mangá. Além daquele que eu já falei pra vocês, né, que vai ser a comparação do anime com o mangá. Mas enquanto isso eu fico por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês. Talvez saia um vídeo ainda esse fim de semana no grupo. Apenas no grupo. Não vou colocar no YouTube. Então vocês já sabem, né. Entra lá no grupo. E muito obrigada. E nos vemos no ar. E aí